e aí pessoal mais um vídeo no canal lembrança do nordeste são imagens que a gente tem colocado aqui no canal e essas imagens vem nos lembrar do nosso nordeste são algumas imagens que fazem parte da nossa raiz do nosso passado da nossa infância eu tenho trazido aqui para o canal para que a gente possa trazer uma lembrança boa do nosso passado imagens tiradas e reais do nosso nordeste pessoal é nossa infância foi marcado por momentos muito bons e era um momento muito que nós éramos muito feliz é a minha infância foi uma infância muito feliz brincando com carro de lata os pneus era feito de resto de chinelo e trenzinho de lata de óleo aquela lata de óleo é masola se você já não se lembra tinha lata de óleo para geú lata de sardinha essa era o nosso primeiro na época as mulheres eram bonecas feitas é caseiramente pelas próprias mães próprios familiares ou quando era a espécie de milho que tinha aquele cabelo e trazia no final do dia do trabalho traziam para as filhas né para as meninas filhas enfim era o nosso nossa alegria e éramos muito feliz eu acredito que muitos têm esse pensamento eu era muito feliz nessa época e quero mostrar nessa imagem de hoje essa casa aí que fica a imagem de um um açude para bastante verde muito porque fica no sol pé de uma serra e com esse açude deixa um ambiente bem agradável clima bem agradável é bastante verde devido a aproximação de água que tem e também todo o sol pé de serra sempre tem água por perto aqui onde eu moro mesmo na região do cariri no sol pé da serra essas essa cena aí pessoal é fácil de ver é quantas vezes nós não vemos um lugar desse tipo aí desse mesmo jeitinho é com açude e as margens das residências é desse tipo de sítio aqui no sol pé da da serra é muito bom a imagem é perfeita traz essa lembrança muito boa principalmente a gente que está morando na zona urbana e a zona rural não saiu do nosso coração sempre estamos lembrando desses momentos da zona rural que fez parte também da nossa infância e aí comenta alguma coisa aí se você já é nordestino se você já morou aqui no nordeste ou então você é nordestino mas está residindo hoje em outras cidades fora da zona rural ou então você está residindo em outro estado que não é o nordeste comenta aí alguma coisa o mesmo que você não é nordestino mas tem alguns familiares alguns amigos dentro do nordeste aí se você puder aí comenta alguma coisa compartilha aí o vídeo também se inscreve no canal se não é inscrito dá aquele joinha para fortalecer vamos fortalecer a nossa amizade aí com o canal tem muitas inscrições desde já muito obrigado tchau e até o próximo vídeo valeu pessoal